Olá pessoal, o meu nome é Carlos Correia e hoje trago-vos ao canal a minha análise dos Samsung Galaxy Buds Pro e eu estou bastante contente com os resultados do mesmo, claro que vou sempre falar da minha experiência e não tanto das especificações todas. Em relação às especificações, o que é que é normal de esperar? São um G-RF11 com cancelamento de ruído e funciona, é bastante bom. Em relação à duração da bateria, podem esperar 4, 5 horas e depois a caixa dá para carregar cerca de 4 a 5 vezes. É claro que isto é sempre relativo, dependendo se usam um cancelamento de ruído, se usam a parte do som ambiente, portanto isso pode sempre variar, mas em princípio vocês vão conseguir utilizar e põem a carregar na caixa, não vão notar nenhum problema. O que eu gostei bastante é mesmo de uma caixa minúscula, isto é uma caixa mesmo muito pequena e que mesmo assim consegue ter bateria suficiente para carregar o G-Phones várias vezes e para transportar vocês colocam isto no bolso e nem notam, podem colocar em vários locais guardado e vai sempre muito bem guardado. Eu já analisei alguns G-RFones em que a caixa por norma é maior para ter mais bateria, mas este eu acho que está no ponto perfeito. Em relação ao preço, estamos a falar de cerca de 200€, é claro que não são os G-RFones com cancelamento de ruído mais baratos que eu já analisei no canal, mas de uma forma global, tendo em conta o pacote, podemos considerar que são dos melhores que eu já testei. Em relação às funcionalidades, vocês através do toque conseguem controlar tudo, têm uma aplicação para fazer essa gestão, na aplicação conseguem também receber as atualizações, conseguem fazer certos ajustes que vos vão dar uma mais-valia também com este G-RFones. Em relação ao conforto, eu gostei bastante do conforto. Pode se calhar não ser tão indicado para algumas pessoas, porque isto é assim, eles ficam dentro do ouvido e ficam bem ajustados à orelha, na parte mais interior, que é mesmo para fazer um cancelamento de ruído passivo, ou seja, não deixarem passar tanto ruído para dentro, e isso faz com que o som fique melhor. Para podermos ter essa mais-valia, eles ficam um bocado maiores no ouvido, não são demasiado grandes, mas notam-se mais que outros que eu já testei no passado. Em relação ao preço, como eu estava a dizer, eu acho que está ajustado, tendo em conta o que eles oferecem, não parece ser demasiado exagerado e vocês vão tirar bom proveito dos earphones. Do ponto de vista geral, em relação ao som, em relação aos graves, médios e agudos, não notei assim nenhum defeito muito grande. O som é muito bom, o cancelamento de ruído também é muito bom. Em relação ao desfazamento com vídeo, se quiserem utilizar o G-RFones para ver umas séries, para ver uns filmes, não vão ter nenhum problema, pelo menos não notei nenhum desfazamento, que é o que me costumam perguntar. E, de uma forma geral, boa qualidade de áudio, boa qualidade de construção, uma caixa minúscula, o cancelamento de ruído é excelente, é claro que não é comparável a uns headphones, mas consegue estar lá perto, tendo em conta o patamar de preço de 200€. Do ponto de vista geral, se vocês querem uns bons earphones Bluetooth para ouvir música, para filmes, para atender chamadas, para uma utilização, para tudo, praticamente, eles vão ser perfeitos e são muito pequenos. Agora, a única coisa que me resta é testar-vos e mostrar-vos ligar ao smartphone e mostrar-vos a qualidade dos microfones, que é o que eu costumo sempre fazer também, e já ficam com uma ideia global dos earphones. Mas, tendo em conta o portfólio que eu já testei de earphones, neste momento são um dos melhores e recomendo sem nenhum problema. Portanto, vamos fazer aqui o teste do microfone. E pronto, pessoal, neste momento o que vocês estão a ouvir é o áudio capturado por estes earphones, pelo microfone dos earphones, e assim vocês já ficam com uma ideia se estes earphones também dão para chamadas. É claro que eu estou num ambiente relativamente calmo, mas já dá para terem uma ideia, tendo em conta que o microfone está aqui, já ficam com uma ideia de como é que se comportam estes microfones. E assim para concluir, o único fator que eu considero que eles não serão tão bons é para desporto, porque poderão escorregar dependendo do vosso canal aditivo e da vossa orelha. Portanto, eles estão preparados para apanhar com suor, com salpicos, mas eu não recomendaria tanto para ir para o exterior e fazerem exercício físico mais extremo. Se cabe, no ginásio não vão ter problema, mas no exterior poderá ser suficiente para em algumas situações com mais movimento eles acabarem por vos escorregar e depois têm que andar à procura de uns earphones minúsculos no chão. Tirando isso, não tenho mesmo nenhuma razão de queixa. Dessa forma, não tenho assim muito mais a acrescentar, já vos fiz os textos todos, devo já a minha apreciação, não tenho nenhum problema em recomendar estes earphones. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários, subscrevam o canal para o que eu tenho a receber novidades e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.